Roubos e furtos de motos aumentaram em 33% na cidade de São Paulo, que continua absolutamente abandonada, largada para o crime, sem exaladoria, com asfalto de péssima qualidade, sem limpeza, sem iluminação, sem policiamento ostensivo, sem uma integração, que é dever da prefeitura integrar as forças de segurança, fazer com que elas dialoguem, fazer com que o governo do Estado possa atuar no município de maneira mais eficiente, indicando onde que as rondas devem estar, indicando onde os crimes têm acontecido, quais são os principais crimes que devem ser prevenidos. Enfim, nossa cidade continua absolutamente abandonada e essa é uma realidade da cidade de São Paulo, mas também da cidade do Rio de Janeiro, em que grupos começaram a se organizar para literalmente bater em bandido, para literalmente atuar num vácuo, numa completa ausência de poder público de Estado que tomou conta não só da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, mas também aqui na cidade de São Paulo. A gente vê as diversas manifestações contra o avanço da Cracolândia e os próprios comerciantes e moradores da região central de São Paulo colocando grades, fazendo barricadas para impedir o avanço de criminosos, de traficantes, de usuários de crack que já não têm mais consciência sobre si mesmos. Enfim, a gente está vivendo um momento absolutamente caótico no nosso país e os números são ainda mais alarmantes na cidade de São Paulo. Justamente por isso, para além daquele projeto que aumenta a pena de furto, roubo, receptação e latrocínio que eu aprovei na Câmara dos Deputados e estou trabalhando para aprovar ainda nesse ano no Senado Federal, protocolei agora um projeto para acabar com essa patifaria de prender e soltar toda hora. De você ter um sujeito com 10, 15 passagens pela polícia e ele continua sendo solto. São semanais, diários os casos de gente que já foi condenado ou gente que, apesar de não ter sido condenado, já passou pela polícia várias vezes e que acaba cometendo crimes bárbaros porque estão em liberdade. Gente que mata, gente que rouba, gente que supra e que já tem a identificação por parte da polícia e por parte do Poder Judiciário, mas por causa das nossas leis frouxas. E nesse caso, não é nem culpa da polícia, nem culpa do juiz, porque ambos estão aplicando a lei. E a nossa legislação, ela é frouxa. A nossa legislação, ela é leniente com o crime. Cabe ao Poder Legislativo ter coragem para mudar essa realidade como eu tive coragem de apresentar e aprovar o aumento de pena para furto, roubo, receptação, latrocínio. Especificamente, meu novo projeto foi desenhado especificamente para combater a reincidência, o profissionalismo no crime. E eu vou falar o que esse meu projeto faz logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível e que você se lembrar também que nós estamos aí com o Clube MBL numa oferta especial de final de ano. Você que tiver dificuldade aí com o seu cartão para pagar, a gente sabe que estamos todo mundo vivendo um momento difícil agora para pagar o Clube MBL. Clica aí no link na descrição que a gente está com uma promoção especial para vocês receberem os bastidores de Brasília em primeira mão, dos três poderes em primeira mão. Também lembrar que sou pré-candidato à prefeitura da cidade de São Paulo que está, como eu disse, largada para o crime. A gente precisa dar um choque de lei, de ordem, de erradicação, de miséria. A gente precisa ter uma atuação integrada de segurança pública para combater esse caos que a gente vive hoje. Também de gestão para acabar com esse monte de obra infinita que o preço só aumenta, que o prazo de entrega só aumenta. Santo Amaro um ano de atraso e que interditam completamente a população que não consegue ter acesso a parques, a espaços públicos por causa dessas obras intermináveis que a prefeitura não coloca gente para trabalhar de noite, não coloca gente para trabalhar no final de semana, coloca pessoal para trabalhar no momento que mais vai causar transtorno para o trânsito. Nós precisamos sair dessa situação, nós precisamos vencer em 2024 e para isso eu peço a ajuda de vocês. Você pode clicar no link aqui na descrição para a gente levar o nosso projeto Muda São Paulo aí para a sua cidade. Basta se cadastrar, mostrar os problemas da sua região, do seu bairro e escutar a sua comunidade. Pois muito bem, o que esse meu projeto antibandido faz? Ele diz o seguinte, o sujeito que for reincidente não pode responder em liberdade. Então se ele cometeu um crime, já foi condenado por esse crime e volta a condenar esse crime, até transitar em julgado, até o processo acabar, esse sujeito está preso. Por quê? Porque ele já cometeu um crime, mais uma vez volta a cometer um crime e muito provavelmente se responder em liberdade, vai continuar cometendo aquele mesmo crime porque a sua conduta é reiterada, é profissional. Não é um sujeito que cometeu um crime, foi punido por aquele crime, depois se arrependeu e foi viver uma nova vida. Coisa que existe. Mas é um cara que não se arrependeu, é um cara que não aprendeu a lição e que quer continuar roubando. Muita gente vai espernear, muita gente vai se escandalizar, vai dizer que é um cerceamento do direito de defesa, vai dizer que é um atentado contra liberdades, mas fato é que nós precisamos combater o profissionalismo da criminalidade. Uma outra hipótese que eu prevejo no meu projeto é se o sujeito já foi levado para a polícia duas ou mais vezes e foi libertado na audiência de custódia porque as circunstâncias do crime não sejam uma prisão preventiva ou uma prisão temporária, mesmo assim ele é preso para responder o seu crime, os seus crimes, aliás, porque a gente está falando do sujeito que está respondendo a dois ou mais crimes. Está lá, cometendo o crime mais uma vez, mesmo que ele não tenha sido condenado, ele responde no regime fechado. Justamente para combater esses casos em que a polícia pega cinco. Eu cito o exemplo de 10, 15 vezes porque o que eu mais vejo delegado, policial falar é o caso do sujeito que passou 10, 15 vezes. 10, 15 vezes são as vezes que aquele cara foi pego. Eu não estou nem contando das tantas e tantas vezes que ele cometeu crime, às vezes até muito mais do que essas 10, 15 vezes e não foi pego. Então, eu estou falando o seguinte, passou na terceira vez já na delegacia, vai para a audiência de custódia, o juiz tem que fazer com que o sujeito seja preso, tem que prender e ele vai responder o crime dele preso, não em liberdade. Por quê? Porque é uma conduta profissional, reiterada. Ele não vai parar de cometer crimes enquanto ele não for preso. Então, ele não tem o direito de responder em liberdade. Não é a primeira vez que ele está cometendo um crime, não é a segunda vez. Então, ele está a terceira vez já passando pela delegacia, cana, responde preso. E isso, posteriormente, pode até ser, quando ele for condenado, ah, foi condenado há quatro anos, ele ficou um ano preso respondendo o processo. Beleza, vamos considerar esse um ano que ele já cumpriu a pena, ele cumpre os outros três anos. Que é um outro ponto, que esse já tem projeto faz tempo, mas eu digo para vocês que, infelizmente, nem na legislatura passada, nem nessa legislatura, nós não temos o número de deputados e de senadores necessários para aprovar o projeto, que é o fim da progressão de regime. Que é aquela história do sujeito cumprir só uma parte da sua pena, já ir para o semiaberto, ou depois já ir para o aberto. Isso é uma patifaria que provavelmente tinha que acabar. 100% da pena tinha que ser cumprida dentro da cadeia, dentro do presídio. O que está no código penal tinha que ser seguido, e ser simples, porque as pessoas, às vezes, sequer entendem o que é uma progressão de regime, o que é um regime semiaberto, quanto é o tempo que você precisa cumprir para ir para o semiaberto. É um sistema complexo, quando o sistema penal deveria ser o mais simples de todos, por ser aquele mais próximo do cidadão. Enfim, estou apresentando esse projeto, vou começar a coletar as assinaturas para a gente conseguir 257 e apresentar a urgência, e aprovar a urgência, aprovar o mérito do projeto, como eu fiz no meu projeto de furto e roubo, e conto muito com a ajuda e com o apoio de todos vocês. Lembrando que todos vocês que quiserem participar das nossas ações, tem não só o nosso canal de WhatsApp, mas os nossos grupos de WhatsApp, que também você pode participar clicando aí na descrição do vídeo. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. tchau, gente. Tchau, gente.